Pessoal, agora a gente precisa dar uma ajeitada, agora que a gente já busca do CEP, tudo bonitinho, então a gente precisa fazer uma, fazer cadastro, fazer isso daqui, chegar lá no meu banco de dados, eu consegui cadastrar um novo CEP desse formulário, bem como na hora de atualizar alguma coisa, eu consegui ter o reflexo aqui na minha aplicação, certo? Então, para isso, vamos trabalhar agora no formulários, deixa eu tirar daqui, estamos aqui, o primeiro passo que eu vou dar, e para fazer isso daqui, é fazer o meu formulário ser controlado, lembra aqui que o formulário é controlado, é cada item do meu formulário que disponibiliza, eu dou um display de algum valor, esse valor vai ser igual a algum campo do meu estado, porque a hora que eu atualizar o estado, eu já atualizo esse valor automaticamente, tá? Lembrando que aqui no campo do meu estado, eu tenho um campozinho aqui, inclusive com o mesmo nome, tá? Do meu campo, dos meus campos do formulário, tá? Então, o CEP, tá aqui no caso, né? Tanto o name quanto a ID, é... O... O... Cidade, tá? Eu tenho aqui endereço, tá? O próprio estado tá aqui, a gente já vai ver como que a gente colocou o estado selecionado, olhando a documentação do Bootstrap, tá? Mas vamos por partes aqui, ó, primeiro, então, no meu CEP, né? Eu vou falar o seguinte, CEP, o seu valor vai ser igual ao thisStateCEP, certo? Estado, eu vou deixar que eu vou procurar a documentação, eu vou falar CIDADE, deixa eu deitar pra cá, que tá todo mundo deitado pra cá, CIDADE, ou melhor... CIDADE, o seu valor vai ser igual ao thisStateCIDADE, tá? O que que eu tenho aqui? HTML e FARCEP, não, né? Agora que eu vi que tá errado aqui, e aí endereço, tá? Endereço, tá? Então, o seu valor é o thisStateCEP, Endereço, tá? Aqui já são os meus botões, e no estado, né? Onde que eu vou colocar esse valor do estado selecionado que está aqui, tá? Se você pegar pela própria documentação, é... Do React, tá? Eu vou deixar um valor igual a alguém selecionado aqui dentro, tá? Então, dentro do estado, eu vou ter também aqui, ó, FormControl, eu vou ter um vale, só que aqui vai ser o thisStateStateCIDADE, certo? E aí, o que que acontece? Uma vez que eu fiz isso, né? Lembrando, ó, vou atualizar aqui pra vocês verem. Isso daqui vai ser atualizado só com reflexo do estado, tá? E eu tô tentando digitar aqui, ele não tá ainda, porque eu não tô atualizando o meu estado. Então, eu preciso fazer com que, ao ter alguma alteração, eu altero o estado pra refletir no valor da minha própria aplicação, certo? Então, lembra que a gente já fez isso antes, mas vamos fazer aqui de novo, tá? Eu vou criar um método aqui que é o atualizaValores, vai receber um evento, tá? E aí, eu simplesmente vou fazer isso daqui, ó, thisStateState, tá? Eu vou atualizar o valor de quem? Eu vou atualizar do e.target.name, eu vou pegar o nome de quem tá atualizando o evento onChange sendo realizado e que valor que eu vou colocar. Opa, deixa eu só acertar aqui que eu coloquei chaves ao invés de parênteses, meu filho. Que valor que eu vou colocar? e.target.valem, tá? A gente já fez isso antes, eu vou criar um bind pra esse cara aqui, pra eu poder usar ele mais rápido. Embaixo, então, this atualizaValores igual this atualizavalores.bind.e E agora eu vou precisar, bindE não, meu filho, bindDiz. E agora eu vou colocar no onChange, tá, galera? Pra quem tiver um onChange disparado, né? Vem aqui e atualiza o seu respectivo valor. é muito simples, é só eu vir aqui e colocar onChange, vai ser igual ao desatualiza valores, select novamente aqui, e rapaz, está aqui, onChange desatualiza valores, o input, está fechando aqui, onChange desatualiza valores, endereço, onChange desatualiza valores, ok? vamos testar o nosso formulário, opa, deu um enrinho aqui, 10.7 state, ah, estou colocando target, target, outro vale, agora sim vamos atualizar, como é possível, meu filho, e.target.name, nossa senhora, nossa, mas nem corri, eu tenho que corrigir a correção ainda, então fica a coisa, tá? vamos ver, ah, finalmente, 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 e finalmente, tá? Temos o nosso formulário, lembrando que cada vez que eu estou fazendo isso daqui, eu estou atualizando o meu state, certo? bom, ah, o que mais que eu vou ter que fazer? Bom, agora que eu tenho todos os meus dados correntes, é, no formulário, é, bonitinho, ali, só para pegar e jogar para algum lugar, eu vou criar uma função para eu salvar esses meus dados, tá? É, então, vou colocar aqui uma função que eu vou chamar de, é, salvar, tá? ah, essa função salvar, ela vai receber um evento, certo? Porque eu vou clicar no botão de salvar, nesse botãozinho aqui, ela vai cair aqui, e aí, o que que eu vou fazer? bom, para ele não submeter o meu formulário, eu vou colocar o eProEventDefault, certo? E eu vou ter que fazer alguma coisa com esse cara, mas só para a gente ver se está chegando aqui, ó, vou colocar um console.log, é, chegou no, é, salvar, chegou no salvar, um minutinho, tá? Eu vou criar o bind dele aqui também, des, salvar, igual, des, salvar, ponto, bind, des, e aqui no meu botão, eu vou colocar esse evento aí, tá? Então, botão salvar, um, clique, igual, a des, ponto, salvar, legal, vou ver aqui na minha página, tá? Vê que, ó, chegou no salvar, chegou no salvar, chegou no salvar, chegou no salvar, ele está chegando no salvar, mas vamos pensar o seguinte, ó, se eu salvar do jeito que está, né, eu simplesmente faço uma FET, né, faço alguma comunicação via JAX, eu salvo no meu banco de dados do bonitinho, mas eu não alterei nada, não alterei o state aqui da minha, do meu gerenciador de CEPs, né, para isso ter algum efeito aqui embaixo, tá? Porque quem que está atualizando aqui embaixo? Quem está atualizando aqui embaixo, aqui no meu gerenciamento CEPs, CEPs, na hora que eu chamo a função atualizar listagem CEPs, tá? Então, até posso fazer isso lá dentro, mas de alguma forma, eu precisava chamar esse atualizar listagem CEPs, tá? Então, tem duas formas, ou eu passo esse atualizar listagem CEPs, tá? Como parâmetro, tá? Ou como atributo lá para o meu formulário, para a hora que ele clicar aqui no salvar, chegar até que eu chamo ele, faço todo o processo de FET, ou simplesmente, eu aqui no meu gerenciamento de formulários, tá? Eu posso criar uma função que vai ser o cadastrar CEP, então eu vou vir aqui no formulários, por exemplo, assim como eu tenho o remover CEP, eu posso colocar uma função aqui, cadastrar CEP, essa função cadastrar CEP, ela vai fazer o post, e uma vez feito o post, tá? Eu posso chamar aqui dentro a função atualizar CEP. Então, tem essas duas possibilidades. Como eu estou com o remover CEP aqui do lado de fora, tá? Eu vou colocar o cadastrar CEP aqui também, tá? Cadastrar CEP aqui também. Lembrando que para fazer o remover CEP, eu também poderia ter passado toda essa função do remover CEP para dentro, tá? Da minha row, tá? E depois só chamar, passou só o atualizar CEP como parâmetro também. Ambos têm essas duas possibilidades aí, tá? Então, no cadastrar CEP, ele não vai receber só o ID, ele vai receber os dados do meu CEP, que estão lá no meu formulário, certo? E feito isso, né? Eu vou fazer um post, então eu vou criar os parâmetros do post aqui, const, paramos, igual, tá? Methods, dois pontos, post, eu vou criar o body, vai ser dois pontos, json.stringify, e aí eu vou stringificar meus dados, para mandar, porque lembrando que é via texto, que isso daqui vai para o formato json, vai via texto, tá? E no headers, eu vou novamente lá, o content type, tá? Vai ter como valor o application barra json com char 7 igual a utf 8, tá? Então, aqui vai estar o meu headers. Feito isso, tá? Eu já consigo fazer a minha postagem, tá? Então, fet.base.url.ceps, vírgula, paramos, e aí eu vou dar um denzinho aqui, bonitinho, vai vir resposta, resposta.json, que eu acho que tem lá a mensagem de erros também, né? Que chega, se tiver o campo inválido, tal, a gente que tinha criado o Express Validator lá, e retorna uma série de erros com os campos. Posso até fazer um teste depois, mas, enfim, acho que todo mundo se lembra disso do trabalho. E uma vez que eu retornar esse json, tá? Vou colocar o den aqui, eu vou pegar o json do retorno, vou fazer alguns processamentinhos aqui, da mesma forma, tá? Eu estou usando o alerta, né? Hoje em dia é mais comum usar uma divisão, mas só para não criar mais um componente e agilizar, que já ficou meio longo, né? mensagem, essa mensagem vazia, tá? Se o meu json, ele contém erros, aqui eu vou fazer a montagem da mensagem de erros, tá? E para isso, eu vou utilizar o reduce, tá? Lembra do reduce? Eu pego uma reisão e reduzo no único valor? Então, esse erro meu reduce vai ficar da seguinte forma, a mensagem vai ter o resultado dos erros, ponto, reduce. Lembrando que o reduce, ele recebe um acumulador, tá? Vou chamar de ACC e o valor corrente, que eu vou chamar de current, tá? Na verdade, eu preciso passar um arrow function aqui, que eu achei que eu já tinha feito, tá? E eu vou falar que o meu ACC vai ser igual ao ACC mais um tracinho, mais o current, ele vem com um atributo que é o message, lembra que vem o erro, vem no field, vem o message, que eu estou passando como erro, o message, tá? Mais um barra N para quebrar a linha, e aí eu vou para o próximo, teoricamente, né? Eu vou para o próximo item, né? Ele vai pegar o item corrente, vai concatenar nesse string do acumulador, tudo bonitinho, E a princípio, o meu acumulador vai ser uma string vazia, ok? E caso contrário, tá? Else, a minha mensagem, MSG, vai ser um cadastro realizado com sucesso. E aqui logo embaixo, eu vou colocar um alerta MSG, certo? E uma vez que eu fiz essa atualização, tá? Eu vou chamar o des.atualizar listagem CEPs, para atualizar minha listagem de CEPs. Onde que tem Jason, meu filho? Opa, Jason. E aqui embaixo eu vou colocar um ponto. Cat. Erro. O erro que eu costumo colocar. Vou colocar um alerta aqui também, vai aparecer na tela. Ok? Só para a gente ver se está chegando aqui, eu vou dar um console.log. Chegou no cadastro. E aqui eu vou colocar um console.log, os dados que eu estou cadastrando. E aí, de alguma forma, esse cadastrar CEP, o meu formulário eu preciso enxergar ele, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na hora que eu estou criando o meu formulário, eu já criei o bind dele, nem lembro se eu criei o bind dele. Não criei ainda, tá? Então, this. Cadastrar CEP igual, this. Cadastrar CEP. This. Opa. No formulário, eu estou passando base URL, vou colocar aqui função cadastrar, vai ser igual ao cadastrar CEP, tá? O this.cadastrar CEP. Eu nem estou dando alt tab, eu não sei o que ele está vindo para cá, mas enfim, vamos descobrir o porquê. E aí, dentro do meu formulário, perdão, tá? A hora que o cara for fazer isso daqui, ó, chegou no salvar, lembra que essa função cadastrar CEP, tá? Ela está, eu estou passando ela via props, então tem ela aqui no meu props. Só que, quem que eu vou passar para esse meu props, tá? Eu vou passar meu disstate, que atualmente contém todos aqueles campinhos que eu preciso para cadastrar. O CEP, o estado, a cidade, o endereço, tá? Contém tudo bonitinho ali. Lembrando que ele vai ter esse listar estados, né? Então, agora eu estou pensando se vai ser bom ou não. Eu só passar o meu disstate. Ou se eu removo ele aqui, ou se eu removo ele dentro do meu gerenciamento. Tá. Como eu não quero trafegar da doença, eu posso colocar dessa forma, que vai chegar lá no meu frontend. O meu frontend só vai, meu backend, desculpa, só vai pegar esses caras aqui. Mas, enfim, eu quero trafegar menos dados. Eu vou fazer um pouquinho na mão aqui, ó. CEP, dois pontos. Disstate. CEP. Eu vou, deixa eu quebrar ele aqui. Eu vou passar o endereço, vai ser disstate, endereço. E eu vou passar o CEP, já foi, cidade, dois pontos, disstate, cidade. E eu vou passar o estado, dois pontos, dis, ponto, state, ponto, estado. Certo? Bom, vou dar um F5 aqui. Eu preciso ver onde é que está dando esse syntax error. Ah, tá. Eu estou fazendo, esqueci de colocar um ponto bind aqui. Ele está chamando o meu método do construtor, rapaz do céu. Como nós nos encontramos alesados ultimamente. Mas, vamos lá. Tenho o meu CEPZer aqui, tá. Sem CEP, sem cidade, sem alameda, sem nada. Então, tecnicamente, eu já devo ter colocado coisa errada para variar. Vamos ver. Cadastrar CEP is not a function. Não é cadastrar CEP, eu passei como função cadastrar, né? Pequena anta. Função cadastrar. Sempre que eu não passo o meu nome também, é só para pedir para dar erro, né? Cadê você, formulário? Então, ao invés de cadastrar CEP, é função cadastrar. Legal. Vamos salvar. Vamos ver se é porque eu digitei o TF9. E esta anta. Gitei o TF9. Desculpa a pequena falha, tá. Mas, ó. Estou com os campos vazios. O estado eu já estou passando, né? Então, tem o tamanho de CEP inválido. O campo Cidade possui tamanho inválido. Endereço possui tamanho inválido, tá? Então, ele está chegando no post. Eu estou pegando os erros, tá? Então, foi esta animalzice que eu fiz. Vou editar o TF9. Eu vou cadastrar algum CEP aqui. Vou pegar um 167. Um 167. Cidade. Vou colocar Pirassunuga, que eu estou aqui do lado. A rua. Não faço a mínima ideia da rua da cidade. Vou clicar no Salvar. Cadastro realizado com sucesso. Eu vou clicar OK, tá. E o Não Faça Mínima Rua da Cidade. Apareceu aqui para mim. Tudo bem? Bom, pessoal. Desculpa pelas pequenas falhas de digitação. Eu já edito o TF8 e o TF9. Bem animal, por sinal, né. Mas, enfim. No final, temos o nosso prodizinho funcionando. Lista, cadastra, remove os componentes. Tudo feito com o React, tá? Lembrando que se eu fosse fazer a edição, né. Eu faria... O que eu faria, né? Eu faria algo que conseguisse alterar o estado desse formulário. Então, de fato, teria um componente aqui. Teria, vamos dizer assim, o estado desse cara aqui. Só que aí no formulário, né. Eu teria que dar uma gambiarra de pegar ele via props. Que nem eu estou fazendo. Então, seria um pouquinho complicado. Vários passos que você teria que fazer para tentar fazer uma gambiarra. Já que o props é somente leitura, né. Para a hora que você está aqui, você conseguir alterar o props. E depois alterá-lo internamente, né. E aí, o que eu faria, né. Eu colocaria, de fato, esses caras aqui conversando juntos, né. Então, com um componentezão, tá. E colocaria o formulário, dividiria o formulário bonitinho em uma parte. Está dentro do mesmo componente as listagens. Obviamente que a gente pode componentizar essas listagens. Mas, de forma que tanto esse cara, quanto esse cara, puxasse as informações do mesmo estado, tá. De forma que, a hora que você clica no editar. Lembrando que a gente construiu o remover. Passando aqui. A hora que você for fazer um onclick. Você chama uma função lá. E você passa o dado para a função. Que seria só do CEP. No editar, é a mesma coisa. Você pode passar uma função que vai receber os dados. Só que os dados, são todos esses dados aqui. De forma que você consiga setar o estado. E a hora que você setar o estado. Você vai refletir todo mundo aqui nos campos do formulário. Aí, é só editar e salvar. O que você pode fazer, tem uma variável também, né. Para falar se você está salvando. Pela primeira vez que é o post. Ou se você clicar aqui, você troca uma chavezinha ali dentro do seu estado. Você fala edição. Se for edição, a hora que você salvar, você faz o put. Se não for edição, a hora que você for salvar, você faz o put. Ok? E na hora que você for fazer edição, você pode colocar uma variável controlando se esse cara aqui vai ser somente leitura. Não. Toda vez que tiver uma troca de estado, você fala se é somente leitura ou não para o cara não editar o CEP. Se for normal, né. Você deixa habilitado. Se não, você deixa somente leitura. É isso, pessoal. Então é isso. E até mais.